E aí pessoal, beleza? Quem tá falando é o Mark Leitozato Sejam todos bem-vindos ao Grande Motorka Tô saindo daqui do posto BR Acabei de botar encher o tanque pela primeira vez Tava piscando Aqui tava acabando a gasolina Agora eu tô indo lá Hoje eu tô indo fazer a vistoria Fazer a vistoria, a transferência de propriedade Da Motorka E tô indo no mesmo lugar Que eu fui quando comprei a Fazer Que foi o posto do Detran Da Ilha do Governador De Tubiacanga Foi o mesmo lugar que eu fui com a Fazer Quando eu fiz Era o mais rápido, o mais próximo Que tinha, a data mais próxima Inclusive eu vou explicar pra vocês Aproveitar o vídeo Aproveitar o caminho Como tava dizendo Aproveitar o vídeo Aproveitar o caminho Pra explicar pra vocês como que Apesar de tudo negativo que tem no Rio de Janeiro Como é que o Detran do Rio é um exemplo Como é que é fácil fazer esse tipo de serviço no Detran Você faz na hora Você faz na hora Espera na hora E sai na hora Como é que funciona o trâmite Desde a compra Até o passo Que eu estou fazendo agora Que eu vou sair daqui a pouco do Detran Já com o documento em mãos Como é que funciona essa questão De transferência de propriedade Aqui no Detran do Rio No caso aqui na capital Porque no interior tem Onde não tem posto de vistoria do Detran Tem as Siria Trans E tal Aí eu já não sei direito Mas toda cidade que tem posto de vistoria do Detran Funciona dessa forma Você fecha a negociação lá Negocia lá com o comprador Com o vendedor Você como comprador Você vai lá Negociar a moto Escolha uma moto lá Que você queira De algum particular E tal Isso aqui E aí você Finaliza a negociação Da seguinte forma Esse é o primeiro passo Você transfere Combina um dia Um horário lá Com o vendedor da moto Aí você vai Transfere o dinheiro Com a conta do sujeito Ou dá em mãos Eu sempre recomendo Fazer TED Transferência Ou TED Quando é para o banco Ou para o mesmo banco Transferência Porque é um seguro Você Ficar Andando com o dinheiro em mão Vivo Isso vale tanto O que eu estou falando Vale tanto para carro Quanto para moto Aí você transfere o dinheiro Vai no cartório Junto com O vendedor Vão vocês dois juntos E vocês vão ter que reconhecer A firma A assinatura Tanto do comprador Quanto do vendedor Por autenticidade Que é aquele reconhecimento De firma Que o próprio Tem que estar presente Aí tem que preencher lá O CRV CESCAD de resistência de veículo Ou como eu chamo Recibo de compra e venda Ou DUT recibo Como o pessoal mais antigo Que do Rio chama Aí você é expreente Lá com os dados do comprador Aí vocês assinam Lá na frente do cara Do cartório E fazem reconhecimento De firma Por autenticidade Se você não tiver Firma no cartório Você vai ter que fazer A abertura de firma Firma no caso Que a gente fala É o reconhecimento Da assinatura Resistir a sua assinatura Resistir a sua assinatura De às vezes Você pode ir no cartório Primeiro do vendedor Para garantir Que a firma dele Está de reconhecer Tudo certinho E depois pode ir no seu cartório Mas se o vendedor Quiser uma cópia Autenticada Para fazer A comunicação de venda Tem que estar com Obas as firmas Reconhecidas E aí Fica a carga de vocês Vocês combinam Como é como fazer isso Faz tudo no cartório Só Porque No caso Aqui no Rio de Janeiro A abertura de firma É cara 50 pilas Dependendo do cartório Então Né É Isso vai a cargo De vocês Que é um custozinho Que tem que entrar Outro Depois desse passo Qual é o próximo passo O comprador Da moto Você que está comprando Da moto Você vai entrar No No site do Buradesco E vai imprimir Lá na guia de pagamentos Você pode entrar Através do site do Detran E vai imprimir Um Duda Code 14-0 014-9 014-0 Não sei lá No site do Detran Está explicando direitinho O que significa Esse Duda Esse Duda É o É a taxa do Detran Para poder fazer A transferência De propriedade De veículos É transferir o veículo De uma pessoa Para a outra Você vai imprimir O Duda Vai pagar Você pode pagar Pela internet bem Se você pagar Pelo próprio Bradesco Libera em 2 3 horas Já está liberado Porque esse Duda A cada Duda Impressa Tem um código Se você pagar Através de outro banco Aí só no dia seguinte Aí no dia seguinte Se você pagar Através de outro banco Você vai entrar No site do Detran Vai entrar na opção Veículos E depois Agendamento E transferência De propriedade Aí vai ter Uns formulários Que você vai preencher Com os dados Do veículo Com o seu dado Você preenche E depois No passo seguinte Vai ser Você vai preencher Você vai escolher Qual é o posto de vistoria A data E tal Ele põe a relação De posto de vistoria E as próximas datas livres Você vai agendar A data E a hora Beleza Agendou a data E a hora O próximo passo É separar a documentação Qual é a documentação? É Do comprador Você vai ter que levar Original e cópia Da sua identidade Do seu RG Do seu CPF Se o teu CPF consta no RG Então basta o RG Que está constando O número do CPF lá Tem que ser um documento Oficial com foto O RG Carteira Nacional de Habilitação A carteira de algum conselho regional Por exemplo Conselho Regional de Medicina Conselho Regional de Contabilidade OAB Tem que ser um documento Oficial Identificação oficial Com foto Beleza E Um comprovante de residência Atualizado O mais recente Que você tiver aí Comprovante de residência Original e cópia Ou se Que é que nem o meu caso Que eu recebo hoje em dia Todas as contas Eu recebo por e-mail Eu não recebo mais conta em papel Eu imprimo o que vem Eles costumam aceitar Caso não aceito Isso como comprovante de residência O Detran do Rio Tem um formulário Que você imprime Pelo próprio site Do Detran Que é o formulário Que ou Se você não imprimir Você pega lá na hora Do posto de vistoria Que eles realmente têm Já impresso pra você O formulário Que é a declaração de residência Que você preenche lá Assina a declaração de residência Que serve como comprovante de residência E além disso Você vai ter que levar O original Do Duda Pago Que é o boleto E o comprovante de pagamento Se for Internet Bank Aquela tela final Aquele comprovante Que você imprime Do Internet Bank Que é o comprovante de pagamento E o próprio CRV O próprio DUT Recibo O próprio recibo De compra e venda São os três nomes Aqui no Rio Que tem pra esse documento São o mesmo documento Três nomes diferentes Ele O original Com tudo preenchendinho Direitinho Preenchido Certinho Com a firma Com o reconhecimento Da assinatura Pra autenticidade Do tanto do comprador Quanto do vendedor O comprador precisa De uns recibos mais novos Em metida De 10, 15 anos pra cá São Paulo Retorno ao aeroporto Isso Pegar a linha vermelha Separou a documentação Beleza Só isso No dia da vistoria Que nem aqui Que eu tô fazendo Você vai no posto Levar tudo isso Levar o veículo O veículo tem que estar em estado Pra poder passar em vistoria Tu vai levar E vai Chegar lá no posto Na cabine Logo da entrada do posto Você vai dizer Ah, quero fazer a transferência De propriedade Ele vai pedir os documentos Você vai entregar Ele vai devolver tudo E vai devolver lá Um papelzinho lá Dizendo qual é A fila Que você vai ter que entrar Que são várias filas Aí você vai lá pra fila Chega lá na hora De você ser atendido Na fila O cara vai fazer a vistoria Pegar os documentos Vai fazer a vistoria Do teu carro Liga a seta Teste de pôr doente Essas coisas Passou na vistoria Ele vai te encaminhar Vai mandar você estacionar Em algum lugar lá dentro Do posto E vai te Te encaminhar lá pro O local Onde vai ser impresso O documento Aí lá no local Você vai acordar te chamar Eles vão te pedir os documentos De novo Aí você vai entregar os documentos Junto com o laudo da vistoria Porque na vistoria Quando você termina O cara te dá um laudo Um papelzinho Dizendo que você passou Aí tu vai entregar isso lá pra ele Tudo pra ele E você vai aguardar Meia hora Quarenta minutos no máximo Te chamam Já com o documento impresso Você assina lá Dizendo que recebeu Pegou o documento E partiu pra casa Feliz da vida É só isso Na mesma hora Tu resolve tudo O que mais demora Quando o posto tá muito cheio Ou Pode acontecer Do sistema cair Porque é É um sistema online Interligado Com o detrano do RIC É interligado diretamente Com o Brasília Ou seja Lá com o denatrano Então se tiver alguma Queta de sistema Pode demorar por causa disso Mas Tanto normal E não tendo a fila grande E no máximo Uma hora Uma hora e meia Você faz tudo Desde que você entra no posto Até você sair Uma hora Uma hora e meia Se você tiver Se você tiver com a placa Do padrão antigo É um adicional Você vai ter que imprimir E pagar o Duda de placa Para trocar da placa E aí a placa Assim que A mulher te dá o documento lá Impresso Aí você vai ter que se dirigir Pro local onde faz o emplacamento Porque vão fazer a placa na hora E vai trocar a placa na hora também Aí demora mais uns 15 E 20 minutos a mais Como vocês podem ver É bem simples É bem fácil fazer É a transferência de propriedade Aqui no Rio É bem tranquilo Não tem mistério É um procedimento Simples, rápido e fácil É um exemplo Você não precisa pagar despachante Você não precisa Não ter complicação Eu vejo em São Paulo Que você tem que pegar E ir num lugar Num endereço Fazer um negócio Vai num endereço Fazer um vestuário Depois você vai num endereço Fazer um não sei o que Depois você vai num endereço Fazer a placa Depois você vai num endereço Pegar o documento Cara, e demora O documento não sai na hora Sai depois de uma semana Do 15 dias Eu acho isso um absurdo Eu acho isso Caramba Uma burocracia É uma burocracia burra Sem Sem lógica Sendo que o Detranho do Rio Tem um sistema aí Entremamente funcional Simples e fácil de fazer Que os nossos estados Deveriam copiar É É E explicar como é que funciona Isso detalhadamente Pra que vocês entendam aí E vocês vejam Como é simples Que vocês cobrem aí Do Detranho do seu estado Que eles façam a mesma coisa aí Que eles simplifiquem Pra vocês também aí Esse serviço Porque não tem lógica Uma coisa tão simples assim Como expliquei E seria tão difícil aí Em certos estados aí Parece que eles criam dificuldade Pra que você pague isso bastante Né? Pra que você Dê o jeitinho E fora o jeitinho Vamos viver a simplicidade aí Um detalhe Isso aí já é anos Mais 10, 15 anos No Rio de Janeiro Já é feito assim E aí pessoal Tô aqui voltando aqui Rapidinho pra terminar o vídeo Eu cheguei no Detran Né? Era 10, 15 Na fila externa Antes de entrar no posto Na fila do pré-atendimento E são 10, 47 E já estou saindo Com a moto no meu nome Com o documento impresso E feito no meu nome É incrível 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 Hoje foi Na verdade Terminou 10, 43 E eu peguei o documento É que eu tô aqui Vim aqui Tirei foto Da moto Né? Tô me arrumando aqui Pra botar Porque eu vim com o casaco Com a pasta Não quero botar a pasta Ali dentro do baú Porque tá com o documento Né? Da moto e tal Aí eu tô botando a pasta aqui Tô me arrumando Não sei o que Ou seja Em menos de meia hora Hoje Eu já fiz a vistoria Transferência de propriedade E já tô saindo Com o documento em mão Hoje o Detran Está de parabéns O Detran aqui Da unidade de Tubiacanga Muito rápido Também acabou Esse negócio Da vistoria anual Aqui, né? Depois de 30 anos Acabou esse negócio De vistoria anual Quer dizer É... Aí acaba agilizando, né? As coisas, né? Os procedimentos, né? Os serviços, né? Acaba diminuindo A quantidade de pessoas Nos postos E aí os atendentes Fazem o serviço Mais rápido Show de bola 10h15 Eu tava ali, ó Orientação Não sei o que vocês estão vendo ali Tava na posição desse carro aqui, ó Orientação 10h15 É isso aí Recorde Valeu, pessoal! Obrigado por assistir meu vídeo Até o próximo Tchau, tchau Aqui do lado da minha comunidade É... E tô filmando Valeu! Tchau, tchau 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 Tchau, tchau